Jornal da Manhã. Eu vou passar a bola pra vocês, vocês estiveram lá, obviamente que a televisão mostra aquilo que vocês que estavam no estádio não viram, ou muita coisa daquilo que vocês não conseguiriam, não conseguiriam ver, a televisão mostrou, mas acho honesto que vocês comecem a falar do que vocês passaram no jogo de ontem, tanto assistindo e trabalhando no jogo quanto no pós-jogo com as cenas de selvageria eh de um clássico que certamente não merece ser lembrado. Lembrado pela talvez ser lembrado como um um modelo daquilo que não se pode fazer, ser lembrado eh como modelo daquilo que que necessita para uma próxima oportunidade de mais cuidado por parte de de por parte da segurança em geral eh então vamos começar a falar um bom dia geral pra você Ale, pra você CJ. Bom dia. Em especial pro produto tá voltando de férias e já voltou sendo premiado com tudo aquilo que aconteceu ontem no estádio, senhores. É bom dia Everton, bom dia Ale, bom dia Edu, obviamente vou fazer as honras da casa e deixar o nosso querido amigo Eduardo Panze que não fala há uma semana e que engordou em uma semana que ele possa falar primeiro pra que a gente possa eh resenhar. Seja bem-vindo do. Ô CJ, bom dia. Bom dia Everton Ale, um abraço ouvinte ligado na rádio noventa e oito. Novidade essa bolinha aqui em cima, hein? É agora ela te filma trezentos e sessenta. Que isso, hein? É melhor uma bolinha em cima do que uma bolinha embaixo. Vamos começar direito então, né? Vai lá, vai, deixa eu ver. Essa câmera trezentos e sessenta graus aqui, mais uma, né? Da da rádio noventa e oito. É, já tem gente copiando, tá? Ah, é? Tem. Caraca, mas nem deu tempo, pô. É, nem deu tempo, mas mas já tem gente copiando. Um grande abraço a todos. Ô CJ, Everton Ale, ouvinte que acordou cedo nessa segunda-feira pra ir trabalhar e claro, vai ouvindo o nosso programa, noventa e oito esportes. É, o jogo foi ruim pra cacete, né? Puta. Falei até ontem na transmissão e e no meu Twitter e o jogo foi exatamente o reflexo da temporada dois mil e dezenove, tanto do Cruzeiro quanto do Atlético. Um jogo fraco, um jogo pobre tecnicamente, sem nenhuma alternativa dos times, é, com os treinadores olhando pro banco e avistando apenas a base, né? Porque dos jogadores, dos nego velho, tá difícil achar um ou tirar algo positivo de alguém. Realmente Atlético e Cruzeiro estão se salvando pela base e e descobriram muito tarde que a base pode ajudar, que os garotos podem ajudar, infelizmente descobriram muito tarde isso e por necessidade, não por por eh competência de quem tá dentro do clube, mas apenas por uma necessidade que acabaram descobrindo eh os garotos da base. O jogo foi péssimo, o o resultado zero a zero foi justo, o Atlético teve uma ligeira superioridade na partida, o Cruzeiro começou tentando imprimir um ritmo forte nos primeiros vinte minutos, não conseguiu transformar aquele domínio de posse em finalização, teve uma, não corta a luz do Fred, um chute do Thiago Neves, que passou à esquerda do gol do Cleiton e depois o Cruzeiro não jogou mais, o Atlético equilibrou, tivemos um primeiro tempo pior que o segundo, o Atlético teve uma oportunidade com o Fábio Santos, um chute no travessão e depois no segundo tempo o o Atlético foi melhor que o Cruzeiro, eh não vou dizer que criou as melhores oportunidades porque não criou nada, né? Teve ali a posse, eh, bola, a maior parte no campo de ataque do Atlético, principalmente dos trinta minutos até o final, o Atlético dominou o jogo, Cruzeiro praticamente não jogou, acho que muito em função também das alterações do Abel, não acho que mexeu bem, Pedro Rocha, não era pro Pedro Rocha ter entrado naquele jogo, muito mal fisicamente e jogador que tá mal fisicamente, um clássico, não rende, o calor que tava ontem, ah, você vai botar a culpa no calor, não, não tô colocando a culpa no calor, mas só quem tava no Mineirão sabe o quanto tava quente aquele lugar ontem e claro que atrapalha, você já tem dois times, principalmente o Cruzeiro, que fisicamente não existe no segundo tempo, com aquele calor a coisa potencializa e aí o resultado acabou sendo muito justo pela temporada do zero a zero, chato, mequetrefe ontem no Mineirão, foi ruim pro Atlético em termos de tabela e péssimo pro Cruzeiro, só não foi pior porque o Fluminense acabou perdendo o seu jogo, mas hoje o Botafogo joga, né, contra o Havaí lá no Rio de Janeiro e aí pode passar o Cruzeiro, depois na próxima rodada é o Cruzeiro que tem Havaí em Belo Horizonte e se não ganhar do Havaí, meu amigo, aí você vai no cartório e já registra a união estável com o rebaixamento, porque não tem jeito, vai ter que ganhar do Havaí aqui em Belo Horizonte e aí depois do jogo a gente viu um show de horrores, um espetáculo negativo no Mineirão, uma selvageria e eu presenciei, eu passei mal e vi muita gente passando mal, não quero aqui colocar culpado, não quero jogar culpa pra segurança, não quero jogar culpa pra polícia militar, a culpa é dos vândalos, de criminosos, de racistas, que se misturam em meio aos torcedores, aquelas pessoas de bem que vão ao estádio pra torcer, pra apoiar, pra se divertir, eu vi selvageria, selvageria, eu não sei o que que acontece com o ser humano, ele é possuído, eu não sei pelo que, os caras pulando na cadeira pra quebrar o assento e tacar em outra pessoa, jogavam lá de cima, lá pra baixo, se esse negócio pega na cabeça de alguém, mata, pode matar alguém, eu vi um assento, uma cadeira passando a cinco centímetros da cabeça do meu pai, que tava trabalhando, e como que cê continua trabalhando desse jeito? Eu vi uma senhora de noventa e nove anos, sendo carregada, quase sem respirar, por conta de spray de pimenta, que é conhecida como a vovó do galo, eu vi criança passando mal, sufocada por conta do do gás de pimenta, que a polícia teve que usar por causa da selvageria que tava acontecendo na nas cadeiras do Mineirão, por conta de gente selvagem, de gente despreparada, de vândalo e de criminoso, depois eu fui ver em vídeo, gente com injura racial à segurança, cuspindo na cara do segurança ali a poucos centímetros, e o segurança numa frieza absurda, porque se é comigo eu não sei se eu teria essa frieza, ou seja, o segurança foi preparado, ele estava bem preparado pra não reagir, ele foi insultado, cuspiram na cara dele, uma coisa nojenta, e tem a cara do cidadão que fez isso tudo, esse racista, esse covarde, que só fez isso com segurança, porque sabia que ele não ia reagir, porque tava em bando, porque sozinho não faz, é covarde, outros torcedores, torcedores nada, né? Outros vândalos quebravam as cadeiras, porque são covardes, se estivessem sozinhos não teriam feito. E que sabe que estão num país de impunidade, não vão ser punidos, não vão ser presos, vão ser punidos. Antes do jogo, CJ, de novo, máfia azul e pavilhão independente brigando, eu vou dar uma sugestão pra polícia militar, pega esses caras que foram presos, desorganizados, vocês conhecem o DI ali no Prado, batalhão da polícia militar? Sim. Lá tem um campo de futebol grandão, com a pista de Cooper em volta, cerca ali, solta esses caras ali sem arma, e fala gente, resolve, resolvam, briguem, sabe o que que vai acontecer? Eles não vão fazer nada, porque ali, eles, eles, eles têm, são covardes, ali vai ficar olhando um pra cara do outro e não vai acontecer nada. Olha, eu vou dar uma opinião aqui, que é, é forte, mas é a minha opinião, tá? Eu se tivesse filho, eu não levaria pra clássico, pra estádio. Não, não é forte. Não levaria. Eu não levo. É, infelizmente meu pai tem que ir, que já é, já tem mais idade, mas ele trabalha com isso, infelizmente ainda trabalha, e ele tem que frequentar o estádio, ele tá ali no olho do furacão, ali no Mineirão, no clássico, a divisa de torcida, quem faz é a imprensa, não tem policiamento, a imprensa divide torcedores de Atlético de Cruzeiro, ontem teve invasão da área de imprensa e tentaram roubar bolsa de companheiros, é, de profissão, só não levaram, porque o cara viu no momento, tentaram roubar até equipamento, que são bandidos, que estavam dentro do estádio, e eu sou completamente contra é, noventa dez em clássico, se não tem jeito de cinquenta por cento? Você já foi a favor? Já. De meia meio? Não, meia meio ainda sou a favor, mas isso não vai acontecer, isso é utopia. Não vai acontecer, é, aí o noventa dez é uma, foi uma medida paliativa, pra agradar, aquele negócio todo, em São Paulo eles decidiram que não tem. Na Argentina também não tem. Na Argentina também não, ou seja, pelo menos não é só no Brasil. Mas torcida única é uma derrota. É uma derrota? É uma derrota. Eu me rendo, não, o noventa dez é uma derrota. O noventa dez já é, mas eu acho que torcida única é. Eu também acho uma derrota. Eu me rendo a derrota. As pessoas não conseguem conviver mais. Não é possível. Não conseguem conviver mais com o, 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 com quem pensa de diferente. Não é possível. Em, em nenhum aspecto, eu não vou nem entrar na questão da política. É. Política. Não, as pessoas em bando. Se você entrar, Everton, na política, vão te marretar. As pessoas em bando, as pessoas, eh, principalmente em estádio, a figura, eh, parece que baixa. A efervescência coletiva. Parece que baixa na pessoa, um, um, um espírito maligno e, e a pessoa fica completamente. A minoria, né? Agora, tem um detalhe, tem um detalhe, principalmente no caso, eh, da injúria racial, ali você vai e conta, porque se é um, 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 um policial, por exemplo, ele não diria aquilo. Vai contra o que eles entendem que é mais frágil, né? É, porque ele sabia que o segurança não pode reagir. Nós, inclusive, estamos tentando contato com, com segurança, pra, pra ver se ele, ele nos atende, se fala conosco aqui. Ele foi muito frio, Everton. E seria interessante até que, que a gente colocasse ele no ar agora, porque a gente quer ouvir dele, né? Tudo que ele passou ali. Então, é o seguinte, é, se cê tá no trânsito, as pessoas estão possuídas no trânsito. Vivemos uma ordem de intolerância generalizada. As pessoas estão possuídas no estádio. Sim. Dentro de um avião, começa uma desculpa, aí, aquilo toma, dentro de um ônibus, num show, é um negócio maluco, é um negócio maluco. E o que me assusta mais ontem, é que as pessoas querem que você diga, que você relate nas suas redes sociais, o que elas pensam. Não é o que você viu, o que você pensa. Não, não, cê tem que dizer o que eu penso e você tem que levantar uma bandeira, é, a favor do torcedor do meu time. É, e depois do jogo, que eu trabalhei no jogo, é que eu fui ver algumas cenas, como que o cidadão, depois de um jogo dentro do Mineirão, tá com uma garrafa de vodka na mão. De vida. Como que essa garrafa de vodka entrou? O camarote tem, serve esse tipo de bebida? Eu não sei, eu não tenho conhecimento. A informação que eu obtive aqui agora, obviamente que me pediu reserva aqui na 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 fonte, ou a fonte me pediu reserva, a título de informação e esclarecimento, a garrafa que apareceu e foi jogada por um torcedor cruzeirense na torcida atleticana não foi adquirida no estádio. Do lado de fora dos camarotes existe a venda de bebidas como vodka, whisky, etc. Quando houve invasão dos camarotes, no meio da confusão, esse bar montado no corredor que dá acesso aos camarotes foi saqueado, ou seja, a garrafa não é vendida. Ela é vendida a dose. Então o cara além de tudo é ladrão. Ele roubou uma garrafa. Saquearam e aí levaram lá pros camarotes e aí. O cara furtou, eu tô dizendo furtou porque eu não sei, às vezes ele bateu no cara, então ele roubou, é, agiu com violência. O cara arremessou uma garrafa de vodka. Ele tá assumindo o risco. Ele tá tentando matar alguém. Baldes de gelo também, além das garrafas, eles usaram baldes pra tirar. Eles tão tentando matar alguém. Essa tentativa de homicídio. Exatamente. Ele já assume o risco do que ele tá fazendo. Eu acho que por muita sorte essa garrafa não atingiu a cabeça de ninguém. Como na final do Libertadores atingiu o rosto de um torcedor lá em Buenos Aires e ele teve que ir pro hospital. Essa informação é recebe de uma pessoa que trabalha e o Igor tá mandando uma outra informação aqui que é a do Rivele, também é um profissional do consórcio mineirão, disse aqui ó, comercialização de garrafa acontece somente nos camarotes privados. Ela foi repassada para, então, não foi saqueada. É uma outra informação, então. Foi repassada eh para o torcedor que estava em outro setor por cima da divisão de forma irregular. Eh, aliás, tem câmeras, né? No estádio, né, Rivele e e amigos, tem câmeras, eu acho que as câmeras vão facilitar. Elas vão pegar. É o que o Rivele tá dizendo aqui, já estamos identificando os torcedores envolvidos pra tomar as medidas cabíveis. Só pra finalizar, CJ, então eu eu sou, agora eu sou favorável à torcida única. A partir de hoje eu vou lutar pra que seja torcida única em clássicos, no Independência, no Mineirão. Ah, mas e o espetáculo? Que se dane o espetáculo. Eu tô brigando é por segurança, porque eu vi aquela senhora de noventa e nove anos sendo carregada, passando mal, eu vi uma cadeira passando a centímetros da cabeça do meu pai, eu passei mal, crianças passaram mal, garrafa foi arremessada, cadeira foi arremessada, então a partir de hoje eu vou prezar por segurança, que se dane o tal do espetáculo, se for cinquenta, cinquenta, legal, dez por cento e noventa, eu sou totalmente contra e vou brigar até o dia que acabarem com esse negócio de noventa e dez. Aí o Felipe vem no Twitter e fala uma outra verdade, o Felipe fala assim, não adianta torcida única se elas brigam entre entre si. Aconteceu antes do jogo. O que deve haver são punições mais severas aos criminosos. Concordo com o Felipe, tá certíssimo. Eu também, eu ainda até retuitei. Sabe o que aconteceu, CJ? Eu tava lendo, ouvindo um jornal hoje pela manhã e os torcedores dessas organizadas do Cruzeiro, de seis que foram presos antes do jogo, três foram identificados como pessoas que foram presas em abril, no clássico de abril e já foram soltos e foram presos ontem de novo e eles vão ser soltos e no próximo clássico eles vão ser presos outra vez. É a impunidade. É a impunidade e e é uma vergonha. Nós vamos falar o que aconteceu em campo, obviamente, nós vamos repercutir o que aconteceu no clássico e ontem eu antes da barbárie, antes da dessas cenas lamentáveis, eu tinha até colocado no meu Twitter que o Procon tinha que agir e devolver o dinheiro para os torcedores que lá foram assistir aquela pelada, foi um dos piores, eu tenho 44 anos de vida, foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida, que foi a sacanagem com o torcedor, há tempos eu não vi uma pelada tão horrorosa, mas eu achava que eu ia ver coisas ruins dentro do campo, eu consegui ver coisas piores fora dele. Ó, jogar uma garrafa de vidro em uma outra torcida, tentar matar uma pessoa porque ela torce para um outro time, é uma surrealidade tão absurda, é uma idiotice tão, eu não sei adjetivar um babaca que faz uma coisa dessa. Aí, quando você pega em dois mil e dezenove, um rapaz que ofende de forma, sendo racista, de forma covarde, porque independente se é um tapa na cara, independente se a violência é psicológica, independente se a violência é física ou independente se a violência é verbal. Ninguém, ninguém tem o direito de fazer aquilo e o que eu vi ontem, outro idiota e babaca fazendo com aquele segurança, é a cara de um país impune, porque sabe que fazendo aquilo, principalmente se for rico e tiver dinheiro, aí vai conseguir bons advogados e aí vai conseguir camuflar e vai conseguir burlar espaços, brechas em leis de um país medíocre como o nosso, onde essa reforma judiciária também tem que acontecer, cara, cuspir na cara de alguém. O mesmo que chamou de macaco, aliás, que disse, olha a sua cor, o mesmo que cuspir, eu acabei de receber aqui um vídeo que eu não tinha visto. E tá fácil identificar. Esse meu vídeo aqui do Anderson Pereira falou, preste atenção no início do vídeo, o mesmo torcedor diz, olha a sua cor, é o mesmo. Ele cospe na cara do segurança. Ó, ele 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 comete o ato de injúria racial, ele cospe na cara, ele ofende a família, a mãe, ele ofende o segurança. Tem um outro que chama ele de macaco também. E o segurança ali, tranquilo, uma frieza absurda. Se você acha normal, você quer desestabilizar, desrespeitar, humilhar alguém pela cor, pela opção sexual, pela religião, ou sei lá mais o que, que agora a política entrou nessa fotibolização, eu não vou nem te chamar de um ser humano bem ruim. Aliás, você é um ser humano bem ruim. É porque eu não queria falar bem bosta, mas o senhor, você é um ser humano bem ruim mesmo, porque isso não existe. Se a pessoa tem uma cor diferente da sua, uma opção sexual diferente da sua, uma religião diferente da sua, um partido diferente do seu, você agredi-la verbalmente, fisicamente, psicologicamente, você é o pior dos seres humanos. A gente vive um momento de intolerância absurda no mundo. Eu falo no mundo, não vou só agora do Brasil não, porque o Tyson também sofreu isso lá, o Tyson, um dentinho, Shakhtar, né? É, e teve o Lu, teve na Inglaterra, dá um negócio pra se espalhando de uma forma assim. Em dois mil e dezenove. Exatamente. É uma regressão. A coisa vai virando e vai voltando pro mesmo lugar. Absurda. Você vai vai melhorando a sociedade, depois ela vai voltando pro mesmo lugar, sabe? As coisas começam a piorar de novo, é uma coisa, e assim, a cara desse rapaz tá aí, tá fácil de identificar, a cara do rapaz lá da garrafa tá lá, tá fácil de identificar. Então, gente, só não vai fazer nada se não quiser. Mas, Odô, aí a polícia vai e prende. A polícia vai e prende. Beleza, prendemos. Fizemos o boletim de ocorrência. Tá aqui. Aí, sabe o que que acontece? Nada. Vai ser solto. É, pois é. Sobre o cara da garrafa, existe a imagem com ele, com a garrafa na mão, de uma pessoa com essa garrafa na mão, mas a gente não sabe se foi essa pessoa que arremessou a garrafa. Exatamente. Aparece a imagem de um cidadão com a garrafa na mão. Nesse meio, ele pode ter colocado a garrafa no chão, veio outro e jogou. A gente não sabe. Mas tem câmera. Também não tô querendo isentar. Exato, tem câmera. Mas é isso que o Alê tá falando. Tá fácil de identificar. Tá fácil identificar cada um deles. Tá muito fácil. E outra coisa, Alê, que você colocou no seu Twitter, e eu até retuitei, é, agora pela manhã, algumas poucas pessoas, graças a Deus, utilizam, algumas, hein? Veja que não são todas, mas algumas pessoas utilizam o termo da moda mimimi pra algumas coisas. Deixa eu falar uma coisa pra você, gente. O mimimi é justificativo adiotário que relativiza a dor que não sente. Porque é o seguinte, se alguém da sua família ou você sofrer com isso, se você sofrer essa agressão física, verbal, psicológica, ou alguém da sua família, sua filha, o seu filho sofrer, você não vai falar mimimi. Sabe por que que é mimimi? Porque não é em você. O mimimi é justificativa de otário pra relativizar a dor do outro, que não é nele. Agora vai fazer com ele. Alguns. Eu não disse todos. São oito horas e vinte e sete minutos, é... O Everton. O Adrualdo Leal. É, porque tem uma imagem aqui que o William me mandou no Twitter e realmente não foi aquele cara que tava com a garrafa na mão, com as fotos. A imagem tá muito clara aqui, ó. É outra pessoa que arremessa a garrafa. É, porque já, já, já. Eles estão divulgando a imagem de uma pessoa com a garrafa, que essa pessoa já tá errada por tá com uma garrafa na mão, mas não foi esse cara das fotos que arremessou a garrafa. Exatamente. As câmeras vão, vão certamente ajudar. A foto tá aí, na identificação. Na identificação. A gente vai identificar o rapaz que arremessou. Tá, tá. Então pronto, gente. É só, é só, é só, é só tomar as providências. A foto do, do rapaz que xingou, tá aí a cara dele, tá aí, as imagens são aí. E a foto desse rapaz que cê acabou de mostrar aí, que arremessou a garrafa, tá aí também. Então pronto, tá na mão das autoridades, é só fazer alguma coisa. O Adrualdo. Precisa fazer. É só não deixar passar impune. O Adrualdo Leal tá dizendo aqui que no jogo Cruzeiro e Fluminense, ele, ele, Adrualdo, foi chamado de bandido, é, levou também uma cusparada de um torcedor do Cruzeiro, é, me, me, detalhe, né, o Adrualdo é um setorista, torcedor, setorista do Cruzeiro aqui na rádio, é, e isso também aconteceu com ele. Então, assim, os relatos que chegam, é, são, são, são absurdos e um, essa imagem que nós acabamos de, de assistir aqui, do momento da cusparada, eu não tinha visto e agora ficou muito claro nessa, nessa imagem que a gente recebeu aqui, o mesmo torcedor que fala, olha a sua cor, olha a sua cor, o mesmo que cuspiu na cara do segurança. Eh, e um outro chamou o segurança de macaco também. Nós, nós estamos, nós já estamos aqui no, 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 no estúdio visualizando ali a chegada do Coronel Tran, que vai entrar conosco já na volta do intervalo, vamos falar aqui do, de tudo que ocorreu ontem no Mineirão, lamentavelmente o futebol fica, eh, no segundo plano, daqui a pouco a gente vai falar do jogo, mas é que não dá pra, pra, pra ficar falando de futebol aqui, sem, sem destacar o que houve, sem, sem falar com quem viveu isso ontem, já, já, já entramos em contato também, eh, através de, de um, nós recebemos aqui o contato do Fábio Coutinho, que é o segurança, que tomou a cusparada e que sofreu a injúria no estádio, eh, tá aí, está ali tentando o contato, pra ver se ele falar com a gente e também o Mineirão, eh, estamos aguardando o contato do Samuel Lloyd, pra saber sobre a questão da segurança, eh, as cadeiras quebradas, eh, que poderiam também ter matado um torcedor, né? A garrafada também, aquela garrafa voando, se acerta a cabeça de um torcedor. Cê tá. As cadeiras que foram arremessadas também, né? Inclusive próximas ali de pessoas da imprensa, não vamos falar tudo sobre esses assuntos e esperar que algo seja feito, né? Que que haja punição, porque se existe câmeras no estádio, as câmeras precisam ser usadas agora pra identificação das pessoas que que fizeram tudo aquilo que que a gente assistiu, todos nós assistimos estarrecidos, eh, e que essas pessoas não, no mínimo, no mínimo, é que o futebol, o estádio, eu ontem até escrevi sobre isso no Twitter, o estádio de futebol é um, é um, é um ambiente que atenua o crime, atenua o crime, parece que os crimes que acontecem, eh, que tem relação com o futebol, eles são vistos de uma forma mais leve. É o mundo a parte. Eles não são tratados da 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 mesma forma que as coisas são tratadas aqui fora, né? É. E aqui fora também não tem essa, essa, que modelo de, eh, de. Não tem, mas o futebol, e aí que dá, o que torna o que eu tô dizendo aqui, ó, mas ainda muito pior. Isso. Se a impunidade reina no país aqui fora, dentro de um estádio de futebol. É pior ainda. É pior ainda. Porque o bandido dentro de um estádio de futebol, ele tem, parece que uma proteção da camisa, do escudo que usa. Ah, não, tá no estádio. É, tá apaixonado. As pessoas, é, tem a razão, porque ali a paixão aflora. Ali tava mal. É, o amor de Deus, né? Não, 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 não. É, Everton, o Du falou, acaba, a gente acaba sendo radical e e e o momento que você é tomado também pela emoção, pela raiva, nós também somos passíveis de erro, mas você, Du, eh, ao, ao dizer que hoje é a favor de, de clássico, de torcida única. Sim. E infelizmente, né, Alê? A gente perde pra violência, a gente mostra a incapacidade que nós temos de seres humanos, civilizados, eu também sou a favor de torcida única e sem álcool no estádio. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar uma opinião aqui do, o Rafa, Rafa Lemos, treze, ele tá falando aqui, ó, eu, mas eu consigo concordar com ele, eu consigo concordar com vocês. Ele fala aqui, ó, ao desistir e pedir torcida única, os vândalos e criminosos venceram. É. Temos que cobrar. Eu tô admitindo que eles venceram. Posicionamento das instituições envolvidas, mas desistir do nosso direito jamais. Eu concordo com ele. Claro que eu também concordo, Alê. Mas eu consigo concordar com essa visão de vocês também. É porque. Mas é muito triste, velho. É muito triste. Reflexo na sociedade, essas frustrações, acaba, as pessoas acabam colocando num futebol, por exemplo, as frustrações da vida, traz uma carga, e aí começa, e o cara bebe, e ele fica corajoso, e como diz o Évita, que junta um bando de três, quatro, cinco, dez, aí vive esse oferecimento. A gente tá falando do Mineirão, você joga. O clássico no Independência, a gente fica na posição de imprensa ali, a torcida do Cruzeiro fica em cima do galo na veia, preto. Voa muito. Cara, é o tempo inteiro a gente vê urina voando lá de cima, copo cheio de cerveja ou refrigerante voando lá de cima, no pessoal que tá lá embaixo, nem tá vendo, o cara é pego de surpresa com uma copada na cabeça. É, isso mesmo. Bomba, aqueles garrafões voam lá de cima e explodem lá embaixo. É o tempo inteiro, gente cuspindo lá de cima, no pessoal lá embaixo, Independência, em jogo, Atlético e Cruzeiro, é o tempo todo acontecendo. Agora lá no Mineirão, a mesma coisa. Eu repito, eu não era favorável, agora eu sou favorável e vou militar a favor de torcida única, nem clássico, não tem. Ah, mas o o Alê leu a mensagem, mas a gente está perdendo pros vandos, a gente tá perdendo não, a gente perdeu. A gente. Nós perdemos. E faz tempo. E faz tempo, e não é só, e não que isso, não que isso reduza eh a necessidade de nós combatermos tudo isso. Mas fora do país tá acontecendo, né? A Argentina tá acontecendo a mesma coisa. Cês viram lá no clássico do final da Libertadores ano passado. Mesma coisa. Né? Então, cara, eu não tô dizendo que não, porque como aconteceu lá, então aqui a gente tem que seguir o mesmo modelo de lá. Não, não é isso. Mas é que lá como o caso, as pessoas perderam completamente a noção eh de de convivência, né? Eh em harmonia, principalmente num local onde não tem só as pessoas que pensam como elas. O o Douglas Magno, grande foto, aliás, um monstro da fotografia, ele disse aqui, eh cara, como quando a torcida abre uma faixa de protesto, imediatamente a segurança manda retirar, o cara exibindo uma garrafa e ninguém viu, eh quando esse cara levantou a garrafa, já tinha que ter tomado eh providência e tirado da mão dele. Tô com você, Douglas, tô com você. É, chamou atenção. Há um rigor muito grande, né? Contra ações eh de protestos que são pacíficos e há uma certa conivência com outras situações. Agora, eh o que a gente precisa saber é o seguinte, os seguranças que estavam no estádio, eles são preparados, eles sabem que ali não se pode ter aquelas garrafas, eles são preparados, eles têm essa informação, eles foram treinados, porque a informação que eu recebi ontem que havia havia um déficit de cem seguranças no estádio, cerca de cem seguranças, que ontem teve Enem e tal e muitos deles foram fazer o Enem, etc, enfim, por por situações que são que são particulares, um déficit de cem seguranças. E outra coisa, eu sempre fui contra, eu acho que a a a a a segurança é como os seguranças que trabalharam ontem no estádio, dentro do estádio, eles são ineficazes no momento de crise, como ontem, mas aí quem vai falar desse assunto, eh é exatamente o Coronel Tram e que que comandou o efetivo ontem no estádio e que estará conosco na volta do intervalo pra tratarmos ainda mais desse assunto de segunda-feira que em outras oportunidades estaríamos falando como fizemos em outras oportunidades, falando do clássico, do jogo, da parte técnica, que aliás também foi muito ruim, foi muito ruim, mas estamos tratando de assuntos de tudo aquilo que ocorreu após o jogo. Antes da gente seguir aqui, só falando de meta energia, pra você não ficar naquele liga e desliga do ar-condicionado, por exemplo, pra economizar energia, eu vou te dar uma outra solução. Você vai acessar, cê vai se cadastrar no site desconto na energia ponto com ponto BR pra na próxima fatura já ter um desconto de até quinze por cento na sua conta de luz, é isso mesmo, você simplesmente faz o cadastro, desconto no site desconto na energia ponto com ponto BR e automaticamente cê tem um desconto de até quinze por cento na próxima fatura. Meta Energia é uma empresa que faz a ponte entre geradoras de energias renováveis e você que é o consumidor final. Então o repasse é feito a esta empresa é feito exatamente pela CEMIG, uma conta de luz mais barata sem precisar fazer muito esforço, é só acessar desconto na energia ponto com ponto BR, sua energia elétrica mais barata e sustentável. Coronel Tram tá de volta, mas conosco também na ponta da linha e a gente não pode perder a oportunidade de falar com Fábio Coutinho. Segurança agredido ontem, né? O segurança que tomou a cusparada na cara, o segurança que que sofreu injúria racial tá conosco na linha, Fábio Coutinho, seja bem-vindo eh ao noventa e oito esportes, a gente achou salutar eh te colocar no ar aqui ouvi-lo porque o o vídeo tá rodando o mundo, né? E eu gostaria que você relatasse o que de fato aconteceu e por que tanta agressividade naquele momento, naquele setor onde você se encontrava. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Bom dia, eu sou Fábio Coutinho, vigilante, eh atuo pela Minas Arena, pela empresa Esquadra e no momento ali do término da partida, infelizmente alguns torcedores, eles queriam ter um acesso a uma área restrita, que era destinada exatamente a aos profissionais eh na área da comunicação e do outro lado tinha os torcedores do do Cruzeiro e eu juntamente com um grupo pequeno de aproximadamente quatro vigilantes e uma guardiã, nós impedimos aquele acesso eh e do outro extremidade estava havendo uma confusão na torcida e os policiais eh utilizaram o spray de pimenta, então nós permitimos apenas que idosos ali e mãos com criança, a vovó do Atlético que se encontrava ali, tivessem acesso, pudesse se resguardar do spray de pimenta. Aí infelizmente eh teve dois ou três ali que primeiro momento ali cuspiram na minha face eh colocaram o dedo na minha face e posteriormente me chamaram de macaco e falaram olha a tua cor, você não pode encostar em mim. Aí foi o momento que eu falei, pô cara, você é racista, você já cuspirou na minha cara e agora você é racista. Você não tá sofrendo agressão nenhuma, você tá sendo racista a pouco de nada. Aí os demais torcedores eh não compactuaram com ele eh com apenas dois ou três ali e no calor ali ele não sofreu agressão, as imagens são bem nítidas porque nós estamos aptos a lidar com essa situação e eles não representam a nação atleticana. Eh eu trabalho, eu sou completamente imparcial no meu momento ali de trabalho, mas eu sou atleticano, sou carioca, mas eu sou atleticano, eu moro aqui há seis anos, mas eu tô recebendo apoio tanto da torcida do atlete como da torcida do cruzeiro e isso não pode acontecer. Estamos a de dois mil e vinte e é repugnante você receber uma cusparada de uma outra pessoa eh eh isso é repugnante eh e falar da sua cor isso não difere nada, todos nós somos seres humanos e é é tanta agressividade a a truco de nada. Ô Fábio, ô Fábio, você você que trabalha na segurança do estádio eh são duas perguntas que eu quero te fazer, a primeira delas, você você sente a necessidade de que a polícia divida os espaços eh do estádio com seguranças privados, é a primeira pergunta e a segunda pergunta, você pretende acionar eh e aí obviamente que que daqui a espera que sim? Porque isso precisa ter um fim? Cê pretende acionar esse esse rapaz na justiça? Eh primeiro momento respondendo quanto ao efetivo policial eh eles estavam presentes sim, mas jogo com tal magnitude eh o clássico mineiro infelizmente acaba ocorrendo confusões e fatos isolados. A a polícia militar não não agiu com procurência, mas ela fez o uso da força eh enquanto eu tá acionando essas pessoas não é nem por o ressacimento financeiro, mas nós vigilante em muitos momentos eh somos tidos como os agressivos e etc e tal e nas imagens é bem nítida aquele nós não fomos agressivos representar ou pretendo representar assim eh não quero me vitimizar mas foi uma agressão injusta retorno a enfatizar cuspir na face de um outro ser humano é por isso antes eu tenho 42 anos eu acho que eu nunca sofri tal agressão eh em casa eu comecei com a minha esposa aqui ela nem sabia ela ficou acho que mais triste do que eu meus companheiros ficaram cabisbaixo ali mas nós tínhamos que continuar exercendo a nossa produção eu passei a noite sem dormir acho que a ficha foi cair eu vendo a repercussão nas redes sociais recebendo apoio de todos e que ele não faça mais isso com ninguém porque ninguém ser humano merece ser uma coisa parada no rosto ou falar da sua cor eu sou homem também sou ser humano e falar da minha cor isso é justo que isso não possa ter feito mais nos estádios de futebol ou em qualquer ambiente isso não tem cabimento é tanta agressividade que vai no estádio vai curtir vai se divertir estamos minerais vai comer o seu feijão tropeiro e volte pra sua casa todo em paz tem um agressivo com outro e com um profissional trabalhando ali recebeu uma custe parada é triste é meus filhos no rio de janeiro viram isso nas redes sociais lá e falaram pô pai como é que eu falaram pobreza e que ele não faça mais isso eu perdão ele mas que ele não faça mais isso mas é podendo reconhecer localizar ele ele vai pra responder que isso sirva de exemplo não faça mais isso cara não faça mais isso ou ele virar e falar comigo me pedir desculpa eu peço desculpa a você ele tá exaltado ali enfim não faça mais isso e chega a direção pra todos é tem esse caso aí eu quando cheguei em casa verifiquei o gerador tá isso eu tenho Paulo Péli na Itália racismo homofobia isso não cabe mais na sociedade todos que estejam ouvindo isso vão parar vão refletir não faça isso não é justo com com outro ser humano somos da mesma espécie não faça isso não é justo não é correto enfim chega de lição Ô Fábio você pretende continuar trabalhando como segurança no estádio? Você tem outra outra atividade paralela? Eu pretendo trabalhar eh porque nós não podemos no nos abalar com fatos como esse e eu trabalho eh eu trabalho somente em eventos eu eu batalho demais pra manter minhas contas em dia pra me sustentar e eu tenho que trabalhar é eu passei a noite em claro faço os medicamentos eh passando por mim é neurológico e eu trabalho eu tenho que trabalhar porque nós temos que trabalhar e eu vou trabalhar eh nesse primeiro momento eu ainda estou extasiado eu estou em estado de choque assim a ficha ainda não caiu em si mas eu eu vou trabalhar e que ele não faça mais isso e que que eu vou de exemplo pra pra todos lá pro estado de futebol e não façam não tenho atitudes como essa atitudes infelizes se você tiver ouvindo eh vocês dois vocês três pô cara reflete ali eh pare e pensa não não faz isso não isso não é justo não é justo isso é feio isso é repugnante e você que cuspiu na minha face eu acho que em qualquer sociedade nesse planeta é intolerável cuspir na face de uma outra pessoa pô é isso e agradeço a todos pelo apoio a a nossa equipe ali que foi bem coesa nos mantemos ali calmo passivos não fomos agressivos é isso e obrigado a ter espaço aqui por tá expondo o o que aconteceu e todos que tiveram acesso ao vídeo que tá repercutindo nas redes sociais vocês vão ver o que que aconteceu eh torcida do do Carlos torcida do Cruzeiro torcida do América vamos pro estádio e vamos eh compartilhar esses momentos saudáveis no estádio e respeitar os profissionais que se encontram ali. Fábio receba nosso apoio parabéns pela conduta, parabéns pelo trabalho e a gente daqui certamente torce pra que fatos como o de ontem não voltem a acontecer. Então espaço aberto pra você aqui na noventa e oito e eu acabei de receber uma informação que o Ministério Público será acionado, provocado, né? E esse rapaz certamente vai sofrer consequências pelos atos de ontem. Fábio, um grande abraço, muito obrigado por ter atendido a noventa e oito. Obrigado, que Deus abençoe a todos nós e galo forte e vingador. Tá aí então, Fábio Coutinho, segurança que eh bom, as imagens estão rodando o mundo, né? Fala por si só. Tomando depois de ter passado por tudo que ele passou. Eh eu imagino que a noite dele tenha sido tenha sido uma noite longa, né? Eh que ele não tenha conseguido dormir, ele ele mesmo relatou tudo isso porque o caso foi muito grave, né Coronel Tran? Tá fazendo uma visita mais uma vez pra gente, normalmente a gente recebe o comando da polícia pra falar eh de todo de toda a logística, será aplicada no clássico e não é normal que a gente receba na segunda-feira no pós-clássico um representante da polícia e isso acontece agora eh acabamos de ouvir ali o relato do segurança e agora vamos ouvir o relato do comandante inclusive do do batalhão que esteve ontem empenhado no jogo de todo aquele efetivo eh diante de tudo que aconteceu o o o o coronel a gente normalmente recebe aqui por sempre quando acontece esse tipo de 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 confusão no estádio ah mas a polícia agiu com truculência mas hoje dessa vez a gente não recebeu então eh pelo que pelo que assistimos a polícia agiu dentro do que realmente estabelece eh de sobre necessidade de lidar com aquela situação e e mas a gente queria ouvir eh da boca do comandante da 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 operação da polícia ontem no estádio o que que aconteceu, onde surgiu, como tudo começou e se há um déficit de efetivo da polícia militar ou foi somente eh na segurança privada. Coronel, seja bem-vindo. Bom, bom dia a todos, obrigado pelo espaço mais uma vez, realmente o jogo ontem eh foi lamentável, nós começamos a ter episódios já por volta das dez horas da manhã, já tivemos episódios entre torcidas eh pavilhão e Galocura e Mafia Azul aqui já no Santo Efigênia, esse episódio foi muito interessante que nós apreendemos lá, ó, ó, o batalhão Rotam, mas o o Vigério segundo batalhão, nós apreendemos a seis armas de fogo de fabricação caseira e posse da torcida pavilhão, essas armas eram feitas com conexões de cobre, conexões hidráulicas e com poder letal. Nossa. Então isso eh a gente fica mais preocupado ainda em ver o ânimos realmente dessas torcidas, como eles eles estão se preparando realmente pra uma guerra. São facções, né? Nem torcida. É, a gente não pode falar de torcida mais porque eles já extrapolaram o limite da razoabilidade, do limite legal, já tá além, a gente já passa por um processo muito além de lidar com torcidas, né? Eh, logo em seguida já um deslocamento pro jogo, um dos nossos pelotões deparou com uma com a torcida pavilhão e Mafia Azul, essas vindo da região de João Molevade e Santa Bárbara, todas as duas e se degladiando. Cinco feridos gravemente, um deles com lesão gravíssima, eh, que nos levou a registrar tentativa de homicídio, inclusive. Então nessa dessa ocorrência nós tivemos trinta e nove presos, né? Entre pavilhão e Mafia Azul. Pra vocês terem ideia, eh, a gente tava conversando um pouco antes aqui sobre essa questão das pessoas serem eh presas e já tem, terem passagem pela polícia nessa questão de torcida. Eh, desses lá tinham três que já tem passagem no último clássico, né? Por, por provocação de tumulto e um deles, esse que tá com lesão grave, que era vítima até então, ele tá com uma data de prisão aberta por assalto, tá lá sob escolta policial, um desses. Então a coisa se misturou muito além do que a torcida mesmo, isso que a gente tá falando aqui realmente é muito grave. E aí o jogo iniciou, a entrada do jogo foi de certa forma mais tranquila do que outros jogos que nós tivemos, apesar que ter tido uma pequena confusão entre a Mafia Azul e o Pavilhão no Portão C, na Esplanada Sul, nós contemos essa, 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 essa confusão rapidamente, nós tivemos seis presos nessa, nessa confusão e o jogo iniciou e só no meio do jogo nós tivemos que fazer uma outra intervenção já na Galoucura, na região de Bares, eles estavam tentando eh quebrar o Tapume que de faz a divisão estrucida entre Bares, ali nas antigas radiais do Mineirão, pra gente que eh tentando quebrar, teve uma intervenção eh forte, estávamos desaglandeando contra tanto quanto eh o Tapume, quanto meus seguranças. Isso durante o jogo? No intervalo do jogo. Ou seja, eles não estavam nem aí pro jogo, né? É. É, na verdade, o que a gente nota nesses, eu vou mudar o nome nesses cometedores de crime, nesses imaginais que tão indo, é que eles não tão ligando pro que que tá acontecendo com o Cruzeiro, com o Atlético, a situação deles é irem pra lá e expor essa rivalidade, que ela é muito além de jogo, ela passa a ser, cê falou de facção. É doente, é um negócio. Eles usam futebol, usam futebol pra brigar, eles se postam foto, treinando, eh, a gente tá com tudo isso acompanhado, tudo isso mapeado, eh, pessoas eh do 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 jiu-jitsu no meio disso tudo, eh, lá treinando, não, o jiu-jitsu é um esporte fantástico, mas as pessoas usando isso também pra comer. Também usam. É, então a gente tá tá realmente deparando com situação de torcida que não tem nada a ver com a torcida, não tem, eu gosto muito de falar que a pessoa que vai lá leva um filho em um campo, a gente tá falando agora que é um risco, realmente, tá ficando um risco, porque essas pessoas vão pra lá brigar, vão pra lá tudo e a gente acaba tendo que fazer intervenções pontuais. Você falou de uma coisa interessante, nós não temos até então nenhuma reclamação de truculência da polícia, mas você pode observar que nós não temos nenhuma reclamação até agora de nenhuma pessoa que não é ligada à torcida, nenhuma, que estejam feridas. Nós passamos a semana passada inteira instruindo nossa tropa quanto os cuidados com as pessoas de bens que estavam lá. Inclusive, nós tínhamos grupos responsáveis pra, na hora da intervenção, retirar as pessoas de bens, fazer escoamento das pessoas de bens, pra que essas pessoas de bens que estão ali torcendo com crianças, como é muito comum hoje no estágio, é que elas não estivessem feridas após uma confusão dessa. Então, quando a gente, às vezes, usa o gás de pimenta, muito pouco, o sinal a gente usa lá, é pra gente evitar de fazer um confronto com contato de imediato, que o gás de pimenta, ele passa o efeito rapidamente, mas ele espanta rapidamente ali quem tá com a confusão. E ele, embora a pessoa que tá ali, que seja bem, ele tem o efeito rápido, mas quinze minutos depois ele tá livre de tudo, não tem uma pancada, não tem um, não é atingido por uma munição de borracha, nada disso, porque a gente realmente usa quando a gente vê que não tem, que tem mais pessoas ali, aquele caso até que o segurança ali, enfim, tava falando, tem mais pessoas que, eh, pode correr o risco de ter um ferimento, de mais grave. Ontem aconteceu com um rapaz, né? Que tomou um cheiro de borracha próximo ao olho. Isso. Rapaz tá no pronto-socorro, nós estamos aguardando as notícias agora, é integrante da Galocura e Tabirito, eh? Tem duas ocorrências anteriores de envolvimento em em provocação de tumulto e a gente não sabe o momento que ele foi, mas tudo leva a crer que ele estava nesse momento da tentativa de invasão, eh, na região dos bares. Tudo leva a crer que é esse momento, o momento que ele foi, eu vou atingir porque ele tava se negladiando contra o o seguranças, quando a polícia chegou também, eh, cê pode ver cena, às vezes, que ficam lamentáveis, esse pessoal chamando a polícia, eu vou fazer o gesto, eu vou fazendo assim, pra polícia, é uma coisa, é inacreditável, né? Eu tô com vinte e quatro anos de polícia, é coisa que a gente não vê quando a gente tem enfrentamento, às vezes, com bandido, né? Em em situação de tráfico, a gente não vê isso, esses caras, esses torcedores chegam e ficam fazendo gestos como se estivesse chamando a gente realmente, ficam enfrentando a polícia, arremessando gradiz, arremessando coisas, então assim, é lamentável a gente ter que usar a força no estádio, onde talvez o ideal fosse que nós não precisássemos nem ir ao estádio, que as pessoas fossem ali tranquilamente, assistissem um jogo, que a gente fosse ali só pra dar uma segurança na saída, uma coisa mais, bem mais tranquila, mas infelizmente, essas torcidas organizadas estão tornando a frequência no jogo de futebol, nos estádios de Minas Gerais, muito ruim. Ô Everton, eu posso tirar uma dúvida? Que ontem eu tava ali no setor de imprensa trabalhando e a gente sofreu muito com esse gás de pimenta e eu vi tudo, o pós-jogo, nós comentaristas, a gente meio que assume a transmissão pra falar do jogo e quando começou a confusão, primeiro que a imprensa no Mineirão, em clássico, ela serve como divisa de torcida, né? O setor de imprensa, a nossa direita, tá a torcida do Cruzeiro, a nossa esquerda fica a torcida do Atlético. E e hora que começou a confusão de na torcida do Atlético, de torcedores pulando nas cadeiras pra quebrar o assento e arremessar lá embaixo e arremessar do outro lado também, cruzando o setor de imprensa, eu relatando eh pra rádio que eu estava comentando o jogo, falando olha, não tem policiamento militar aqui na divisa, o policiamento militar não tá aqui, os seguranças não vão dar conta, a coisa tá descambando pro pro pra algo que pode 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 virar tragédia e e aí a gente via torcedores tentando invadir o setor de imprensa, mas torcedores de bem, tentando invadir pra salvar a esposa, o filho, a mãe, eh e demorando a polícia militar, isso eu tô dizendo porque eu relatava, a polícia não aparece, por que que a polícia demorou tanto pra chegar naquela divisa e aí quando chegou, chegou com spray de pimenta e eu fui testemunha e aí eu acho que é certo, porque poderia ter chegado dando porrada em todo mundo, porque o negócio ali tava eh parecia que o que alguns torcedores estavam possuídos e se chegasse dando cacetetada, batendo com cacetete e violência, talvez poderia até ter chegado desse jeito, mas chegou com spray e nós fomos atingidos por spray, aí é um artifício que a polícia teve que usar, mas por que que demorou tanto pra chegar ali? Parece que o setor de imprensa causa, passa uma segurança pra você de ninguém vai passar ali aquele setor? Não, muito pelo, muito pelo contrário, o setor de preocupação nossa, tanto que se você observar nos jogos, a gente mantém ali, tem a segurança privada e a gente fica logo no setor em cima pra poder fazer essa intervenção. Mas não tava. O que que aconteceu? A gente tava fazendo intervenção justamente com a saída da Galocura nesse momento e aí por isso que a gente redividiu, mandou pra cá e aí logo em seguida já teve a invasão lá no setor de baixo, então a gente redividiu ali rapidamente pra poder fazer. Eh deve ter demorado uns cinco minutos ali, eu acho pra chegar ali a questão da por isso que a gente já tava fazendo escolta e nesse mesmo momento já tinha mais ou menos cinco minutos. Já tinha mais ou menos uma confusão acontecendo também no portão C. A máfia azul se reuniu e a gente teve que tirar a máfia azul do do campo, então a gente teve nesse momento que ali da invasão, teve esse momento do portão C, nós cuidamos ali com alguns pelotões, esse momento da invasão e o momento da 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 Galocura já tentando no eh na rampa de acesso também invadir a área de tribuna novamente ali por baixo pra chegando estacionamento ali próximo daquela entrada da imprensa já tentando invadir que foi contida rapidamente. Vocês tiveram que realocar? Tivemos que realocar o tempo inteiro. Mas aí no 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 a gente não pode pensar que tinha pouco efetivo? Não, na verdade porque a gente vai tratando o tempo inteiro com as torcidas envelopadas e como teve essa divisão, eles saíram e teve essa divisão não é questão de pouco efetivo, é questão que realmente aconteceram vários eventos ao mesmo tempo e em locais diversos, por exemplo, tribuna. Qual o tempo? A gente tava lá com o policiamento na tribuna, mas da forma que a tribuna eh merece com a estatística que nós temos, né? Bem, bem pequena e aí nós tivemos que realocar rapidamente pra ali e nessa saída da Galocura que eles tentaram invadir, tanto que nesse momento não tem praticamente Galocura no campo esse momento aí de que você tá falando. Já estavam saindo, a gente tava envelopando a Galocura que é de fato ou aonde pode se ter algum problema que são com as organizadas e aí nós voltamos rapidamente pra fazer essa intervenção. Normalmente essa primeira intervenção ali na passagem a gente já faz rapidamente descendo quem tá atrás. Nesse momento o pessoal tava acompanhando a Galocura e nós retornamos. O que 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 acontece? Aquela história, o foco nosso hoje, infelizmente é da segurança dos eh, fez bem no seguinte sentido, é da segurança do torcedor de bem, mas envelopando as suicidas organizadas. Então como aquilo partiu, passou do limite, não era as suicidas organizadas, realmente a gente teve que realocar rapidamente pra ali. Tem uma tranquilidade muito grande quando tá lá o torcedor de bem, que não tem que não tem esse esse estigma, que não tem essa essa guerra com outras suicidas, né? O torcedor de bem eh a gente consegue resolver rápido, mas aí teve essa cê tá falando que não foi uma tentativa de 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 invasão propriamente dita, é questão deles querendo talvez proteger, aí realmente ali eh usou minimamente o gás de pimenta no sentido de não ter que dar uma abastão usada, igual você falou, não ter que usar eh um um uma munição de impacto, uma questão nesse sentido, porque a gente sabia que realmente ali era um pessoal. E ali não foi utilizado, eu tava ali, eu testemunhei. Não foi utilizado, nós é graças a Deus, Deus nos iluminou e mais aí a questão da técnica e nós treinamos a semana inteira e falando semana inteira sobre um tipo de instrumento de menor potencial eh ofensivo que a gente chama de ímpo que nós íamos usar, quando usar e por que usar. Nós treinamos exaustivamente pra realmente se a gente chegasse numa situação igual essa, o resultado fosse eh o menor impacto possível na sociedade civil e foi lá pra pra curtir o evento e não foi pra marginalizar como esses outros foram. Coronel, eu vou eu vou chamar um rápido intervalo, tem outros assuntos que que eu preciso tratar com com o senhor, nós recebemos uma mensagem aqui extremamente agressiva, final de telefone quinze e meia três, eu vou entregar, passar as mãos do senhor a mensagem e entrar em contato com o Ministério Público também, porque ele incita a violência, o ódio e também eh o o racismo, a injúria racial através de uma mensagem que chegou no nosso no nosso WhatsApp. Então eu vou passar as mãos do senhor. Tem gente que acha que o WhatsApp é anônimo, né? É, vou passar. Tem a foto dele, tem a mensagem dele, vou passar as mãos do senhor. Já faz um print pra nós aí. Isso e também as mãos do do dos representantes do Ministério Público porque eh eh eu acho que o o papel nosso também é ajudar a combater esse tipo de mensagem que chegou aí final final de telefone quinze e meia três. Vamos vamos tomar providência quanto a isso aí.